A brincadeira já começa antes de entrar no ônibus. Hoje foi o dia dos alunos do Centro Educacional Unificado participarem da primeira exibição do ano do projeto Ônibus Circular Histórias do Mar. Aqui o veículo se transforma em palco para uma peça de teatro. É uma grande caixinha de histórias que a gente consegue levar para vários lugares. A peça interage com o universo da região, pois traz fatos e personagens ligados ao mar e a cultura do litoral, como o personagem Kaysara. Ele conta histórias do mar e revive a nossa cultura popular aqui da nossa região. Muito legal. Quem comanda a história é o motorista do ônibus. Mas lá dentro, ele se transforma no comandante da embarcação. É um trabalho bastante diferente pela proximidade que você tem com a criança, com o público. É bem diferente. Você projeta voz diferente, intenções mais delicadas, porque tudo é mais próximo. É muito interessante como ator. A criançada se divertiu com as histórias. Pisadas e muita brincadeira fazem parte do espetáculo. Gostou do teatro? Gostei! É? O que você mais gostou? Eu gostei do cara que sentou por formar engraçado, né Marco? Eu gostei dos peixinhos, do mar, tudo. Gostei do tubarão que mordeu o peixinho. Aprendi as músicas. O projeto aborda coisas simples, cotidianas, do costume dos Kaysaras. Então, traz para as crianças a realidade, a cultura, para dentro da escola. Então, enfatiza vários temas e aborda estes que a gente já trabalha. O ônibus do projeto Histórias do Mar não fica parado. Nos próximos 11 dias, ele estará em diversos bairros de Cubatão. Depois, por 10 dias, vai visitar a cidade de São Vicente. E neste período, ele não se torna um atrativo só para as crianças, mas também para a comunidade. À noite, às 6 horas, tem sessão de cinema para toda a comunidade. Então, quem quiser vir assistir, pode chegar aqui e pegar um convitinho gratuito para todo mundo poder assistir. E no final de semana, no sábado, agora dia 30, estaremos na Praça Viva com programação para todo mundo, de teatro, de sarau e de cinema, a partir das 4 horas da tarde. E no final de semana, no sábado, não se torna um atrativo só para as crianças. E no final de semana, no sábado, não se torna um atrativo só para as crianças.